E aí pessoal do youtube beleza? Nessa vídeo eu vou estar ensinando ai para vocês Como estar colocando um aquário Na sua desktop É pedido de uns amigos ai É É bem simples Primeiro vocês vão vir aqui no Eu vou estar ensinando a vocês Como colocar no 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 endo XP E no endo 7 Vocês vão ver aqui Vamos estar baixando o aquário Vou deixar o link na descrição Dessa vídeo Vocês baixem Tá meio lento aqui Porque eu estou usando uma máquina virtual Para o instalador dos 7 Aqui ó Depois de baixar vocês abrem Vem aqui Em vez de vocês Clicarem no setup primeiro Vocês vão vir aqui em Estadoc Aqui Eu vou abrir o quagen Aí vocês copiam E aqui em baixo ó Esse código Vem aqui em setup Vai vai abrir aqui Vai abrir aqui Aqui vocês escolhem o código E clique em next Eu não vou instalar Eu não vou instalar porque Eu já tenho instalado aqui Depois disso Vocês vão ver o seguinte Depois disso vocês vão vir aqui Vai estar aqui Vai estar aqui na área de trabalho O O O Atalho É Vou dar um stop aqui Aí vocês vão vir aqui ó Vou dar dois cliques em cima dele Vai abrir Vai abrir essa tela aqui ó E aqui vai abrir os peixinhos Aqui em baixo ó Vai ter esse ícone aqui ó Do peixe Se inscreva com direito E vem add fish Aqui ó Agora vocês vão vir aqui ó Vão clicar em adicionar Ó Aqui ó Adicionei os peixinhos Agora vocês vão vir aqui de novo Clicar com direito em cima do ícone do peixe E vão vir a add plants anti decoration Que é plantas e decorações Aqui tem A antiga Pode estar meio lento aí Por causa do programa que estou usando para gravar Pode estar meio lento aí por causa do programa que estou usando para gravar Pode estar meio lento aí por causa do programa que estou usando para gravar Aqui tem a A âncora branca Aqui tem Chester Que é esse Baú aqui Tem bolha esse aqui ó Esses bolhinhos Agora eu vou ensinar para vocês Beleza como está usando esse aquário número 7 Beleza como está usando esse aquário número 7 Aqui ó Número 7 é desse jeito aqui Pera aí Depois de vocês terem baixado Depois de vocês terem baixado Ó Aí Vou botar aqui o atalho Vocês clicam com direito em cima desse atalho Pera aí Vem Propriedades Compartibilidade Essa caixinha aqui vai estar desmarcada Vocês marquem ela E selecione o Windows Service Pack 3 Agora clica em aplicar Clica OK Dê dois cliques em cima do aquário E clica em cima Pronto Abriu Para trocar o fundo do cesteco direito Aqui em cima Do peixe Do ícone do peixe Vem o wallpaper Vem o wallpaper E seleciono o Mãe Marie Ó Tem visor Tem visor Não Não É Não Pera aí Bom galera isso É até para a próxima vídeo aula Tchau E aí